Fala galera, e aí, tudo beleza? Bem-vindos amigos e amigas ao novo vídeo aqui no Correio do Ligão. O tema de hoje é como desenvolver uma personalidade agradável. Se você for gostando do tema, já deixa seu joinha, seu like, comentário, ative o sininho e inscreva-se. Existe um jeito de desenvolver sua personalidade de tal forma que ela se torne agradável e atraente. E ela é muito simples. Basta assumir um interesse honesto e profundo pelas outras pessoas. Para você ser empático, você precisa compreender a outra pessoa, o outro. Você não consegue ouvir o outro, muito menos compreendê-lo, se ele estiver falando ou se ele estiver pensando no que irá dizer. Ouvir é uma atitude passiva, nem tão simples quanto parece. A melhor estratégia para impressionar o outro é procurar não causar impressão alguma, ou seja, você ser natural, você ser autêntico naquele momento. O caráter da pessoa sempre acaba contagiando todo o resto. Então, aí vai algumas dicas, primeiro, procure compreender o outro, pois é somente depois disso que você poderá compreendê-lo, ou compreendê-lo. E vou mudar as oito atitudes para você se pegar uma pessoa agradável. A primeira atitude é você ouvir com integridade. Na hora que a outra pessoa estiver falando, ouça atentamente e se interessa por aquilo. Segunda dica, não interrompa. Se tem alguma coisa que transmite mais falta de respeito do que interromper, eu ainda a desconheço. Terceira atitude, não conclua a fase da outra pessoa, não diga coisas como, exatamente, ou, eu sei como é. Não sabe, porque cada um de nós carrega uma criação, carrega recordações, superações, mas, às vezes, a angústia é que, por mais que você tenta querer decifrar o que passa na mente da outra pessoa, você não irá conseguir fazer. Então, procure ser verdadeiro perante ao sentimento do outro, e não como você se sente por causa do que está acontecendo com ele ou com ela. Quarta atitude, não force a concordar sem tentar sentir o que ela está sentindo. Isso demonstra falsidade, e com falsidade falta confiança, e sem confiança as coisas ficam bem mais complicadas. Quinta dica, quinta atitude, não utiliza as palavras sem, aham, pois é. Ao fazer isso, você não está ouvindo a outra pessoa, a outra pessoa de forma empática. Você está na realidade interpretando conforme aos seus instintos, conforme às suas ideias. Sexta atitude, não se distrai. Escute com atenção, atende-se não apenas ao que a outra pessoa diz, mas também sutilmente observe nas expressões do rosto e do corpo, dos olhos e os gestos. Mais de 80% da nossa comunicação, ou da comunicação entre duas pessoas, não é verbal e sim visual. Se nós observarmos bem os gestos, fala mais do que palavras. Sétima atitude, pergunte. Não tenha medo. Não tenha medo de perguntar. É melhor você perguntar do que você ficar criando versões e espalhando falso testemunho conforme a sua mente acredita que seja aquilo como verdade. As coisas não têm o mesmo significado para todos. O que pode ser ruim para mim, pode ser bom para você. Ou o que é ruim para você, pode ser bom para mim. Se você realmente quiser entender a outra pessoa, procure apenas olhar os problemas dela ou dele através do mesmo filtro mental que ele utiliza. E o que é ruim para você, como é que ele utiliza o mesmo filtro mental. Ah, mas como eu vou fazer isso? Dando espaço para que a pessoa vá te dando espaço também e com o tempo um vai conhecendo o outro melhor. Oitava e última dica, não deixe impressionar. Como assim? A melhor estratégia para impressionar a outra pessoa é procurar e não causar impressão alguma. Como assim? Seja natural, seja você, porque a mentira uma hora ou outra ela vem à tona. E conceitar uma mentira é bem mais trabalhoso do que você magoar alguém com uma verdade sincero. Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o joinha, o like, compartilhe, inscreva-se, visite o canal, fique com Deus, visite o site e uma ótima semana e um ótimo final de semana a todos vocês. Valeu, abraço, fui!